Boa tarde a todos, eu sou Magdalena Renan, professora do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEM, UFRJ. Nós estamos aqui agora iniciando mais uma palestra, nosso ciclo de palestras do NUPEM. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o assente do convite da querida Natália, hoje nós temos o grande prazer de ouvi-la aqui no nosso ciclo de palestras. Lembrando que o ciclo de palestras já existe há muitos anos, ele já é tradicional no Instituto. E hoje, por conta da pandemia, nós estamos realizando online, por conta do distanciamento social. E também eu queria agradecer a presença da Mirella, a professora Mirella é nossa diretora de extensão, porque nós temos um projeto, desde o início da pandemia, de divulgação científica e também em relação a combate a fake news. Nós temos feito isso atualmente nas redes sociais. Inclusive, foi criada duas cartilhas, a gente está indo para a terceira cartilha de divulgação, usando sempre artigos científicos, informações com comprovação científica, para a população em geral. E esse projeto tem sido organizado e coordenado pela professora Mirella. Professora Mirella? Obrigada. Obrigada, Natália. É uma honra tê-la aqui. É uma pessoa que a gente acompanha de longe o trabalho, enfim, as apresentações. Eu estou super honrada e super nervosa de ter que apresentar o currículo dela. Então, vamos lá, para a gente não atrasar mais um pouquinho. Então, Natália, ela é bióloga pelo Instituto de Biosciência da USP, é doutora em microbiologia pela USP, colunista do jornal O Globo, da revista Saúde e da revista Eskepti, do Reino Unido. A autora do livro Ciência do Cotidiano, foi diretora no Brasil do Pite of Science, que é super legal, super bacana. Atuou como pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, e atualmente é presidente do Instituto Questão de Ciência, que é o primeiro instituto brasileiro, que atua na promoção do pensamento científico-racional, crítico e científico-racional, enfim, e políticas públicas baseadas em evidências científicas. Natália, muito obrigada pela sua presença, obrigada, Magdalena, por me proporcionar esse momento aqui. Eu passo a palavra novamente à Magdalena, que vai dar uma complementada aí no currículo da nossa querida convidada. Então, mais uma notícia quente, bem recente, a Natália é a primeira brasileira a fazer parte do Comitê para Investigação Cética, que foi criado, um dos criadores foi o Carl Sagan, que foi um divulgador científico que na época, na década de 80, ele era muito famoso, ele conseguiu levar a questão da ciência de uma forma mais tranquila para as pessoas entenderem, a gente tinha até aquela série Cosmos, né? E hoje a Natália, né, ela está, vai entrar no, aliás, ela já está no Comitê, e é a primeira brasileira a fazer parte. Até no final dessa apresentação, gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso, que hoje a gente tem a Richard Dawkins, o próprio, vários divulgadores científicos que são conhecidos, eu gostaria que no final dessa apresentação você falasse um pouquinho disso para a gente também, até para divulgar para as pessoas em geral. Muito obrigada pela sua presença, eu agradeço, né, o nome de todo o corpo social do Nupem, e agora nós vamos assistir essa palestra, e eu passo a palavra para você, Natália. Obrigada, Madalena, obrigada, Mirella, é um prazer e a honra é toda minha de poder estar aqui nessa casa, compartilhando aí um pouquinho da minha experiência com comunicação da ciência todos esses anos. eu vou falar, já estava no final da minha apresentação para falar um pouquinho do Comitê de Investigação Cética, então vou pedir para o Emanuel uma ajudinha aí para passar a minha apresentação, e vamos falar um pouquinho sobre o que que afinal a gente quer dizer com ciência, pensamento crítico, políticas públicas baseadas em evidência, e afinal, qual que é o nosso papel, principalmente, durante essa pandemia onde a gente vive também uma infodemia, né, um excesso de informação onde a gente fica, principalmente o público não especialista, fica sem saber para onde olhar, em quem confiar, o que que é ciência, o que que não é, e quais orientações eu, afinal, devo seguir. Então, para a gente falar um pouquinho disso, a gente primeiro tem que estabelecer o que que a gente entende por ciência, o que para muita gente de dentro da academia pode parecer óbvio, mas para quem está de fora não é, e muitas vezes, mesmo para a gente que está de dentro, a gente não sabe definir assim tão facilmente, né, então vamos dar uma olhadinha no conceito, como que a gente pode explicar o que que é ciência. Pode passar, Emanuel, por favor? O que que a gente quer dizer, então, com ciência? A ciência é um processo de investigação da realidade que pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas, e da crítica dos nossos pares. Então, quando a gente faz um trabalho científico, a gente submete esse trabalho para os pares, que vão criticar, que vão falar, olha, essa metodologia não é boa, esse resultado está esquisito, então a gente tem que mudar de ideia diante da crítica dos nossos pares, que podem apontar erros no nosso trabalho, e, de repente, a gente publica um trabalho, e anos depois, alguém publica outro que refuta o nosso trabalho, e daí publica mais um e mais um. Então, se a gente tiver evidências robustas que desmintam o que a gente achava que estava certo, a gente também tem que ter essa capacidade de mudar de ideia. E, por isso, a ciência é um processo, não é algo dogmático, estático, parado no tempo. Ela é um processo que produz a melhor descrição possível da realidade em um determinado momento histórico com as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele momento. Ou seja, o momento pode mudar, as ferramentas podem ser melhoradas, e a gente pode e deve, então, ter a capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências que podem surgir. Pode passar. O que a gente não quer dizer com ciência? Ciência não é uma verdade absoluta, imutável e dogmática. Ciência é um processo que está sempre em andamento. Também não é qualquer coisa, desde que seja publicada num paper, num periódico científico. A gente sabe que muitas coisas são publicadas em periódicos ruins, ou, às vezes, passam pela revisão dos pares, mas não são de boa qualidade. Então, não é só porque saiu num periódico que automaticamente se torna verdade, ou se torna ciência. Também não é qualquer coisa dita por um cara de jaleco que tem vírgula PHD depois do nome. E, sim, eu tenho vírgula PHD depois do nome, e eu não quero que as pessoas acreditem em mim só por causa do meu PHD. Eu quero que as pessoas tenham ferramentas para conseguir julgar se alguma coisa é ciência bem feita, ou é mal feita, ou é pseudociência, ou é qualquer outra coisa que não seja ciência. Então, não é o meu PHD que vai dizer isso para as pessoas. É a compreensão que elas têm do processo científico. E também não é qualquer coisa que esteja ensinada numa universidade, porque, infelizmente, as nossas universidades ensinam muita pseudociência. Então, ter grife de universidade não vai fazer com que algo automaticamente se torne ciência. Pode passar. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, porque, geralmente, a nossa formação em ciência não traz uma formação muito sólida em filosofia e sociologia da ciência, e até em comunicação da ciência, a minha formação, com certeza, foi bastante carente disso. Então, eu trouxe aqui, se vocês quiserem depois guardar, eu posso deixar os slides disponíveis aí com as professoras, para quem quiser dar uma olhada nesses livros, que são filósofos de ciência mais modernos, que tratam muito bem dessa questão do conceito de ciência, dessa atitude científica que a gente deve ter em relação ao mundo, como cientistas e como cidadãos também. Pode passar. E, quando a gente fala de cidadania, qual que é, afinal, a nossa responsabilidade como cientistas e como cidadãos? O cientista tem uma responsabilidade social na sociedade, e cidadania está intimamente ligada com o gozo de direitos que permitem que a gente participe da vida política. Então, cidadania é poder estar capacitado para participar da vida política. A ciência vai fornecer ferramentas para que essa participação possa ser feita de forma responsável. Por quê? Muitas decisões que o cidadão tem que tomar vão ser baseadas no que ele sabe ou não sabe de ciência. Então, divulgar a ciência é um exercício de cidadania e é uma responsabilidade social nossa como cientistas, para que a gente possa dar as ferramentas necessárias para os cidadãos, para que eles possam tomar decisões melhores. Pode passar. E por quê? Como que funciona a ciência brasileira? Por que divulgar a ciência é um exercício de cidadania? Porque a ciência brasileira funciona mais ou menos assim, como vocês estão vendo. A gente tem uma sociedade que trabalha, paga impostos, o dinheiro desses impostos vem para a universidade, para os institutos de pesquisa, a gente trabalha bastante, publica, e daí a gente fica super feliz e mostra as nossas publicações para nós mesmos. E esse círculo que vocês estão vendo aí é justamente isso, é um círculo fechado em que o patrão, a sociedade que pagou o nosso trabalho, ficou do lado de fora. A gente esqueceu de prestar contas para o patrão. Isso não quer dizer que o nosso trabalho não volte efetivamente para a sociedade, ele volta em forma de conhecimento e tecnologia. Mas, quando a gente não comunica isso, essa tecnologia e esse conhecimento acabam passando despercebidos pela população. E eles nem sabem quem que produziu todo esse conhecimento e toda essa tecnologia. Porque a gente não fez uma prestação de contas comunicando o nosso trabalho para a população que pagou por ele. Pode passar. Então, quando a gente tem uma série de fatores do cotidiano das pessoas que é completamente dependente desse conhecimento e dessa tecnologia que são geradas dentro da universidade e dos institutos de pesquisa, a gente começa a ter uma situação muito delicada. Pensa que todos esses itens, celulares, GPS, os alimentos que a gente compra no mercado, toda a nossa medicina, as fontes de energia, ou seja, tudo isso que permeia a vida do cidadão comum está baseado em ciência e tecnologia que são gerados dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. E, pode passar o próximo, esses outros itens aqui também vão ser necessários para que gestores e parlamentares possam formular políticas públicas, leis, regulamentações que vão precisar de um conhecimento mínimo sobre todos esses assuntos para que essas políticas públicas sejam baseadas em ciência. Imagina um gestor, um parlamentar que precisa tomar uma decisão sobre o uso de células-tronco em pesquisa ou sobre liberação de alimentos transgênicos, técnicas de edição de genoma, assuntos relacionados à emissão de carbono e preservação ambiental. Então, tudo isso são assuntos que vão exigir dos gestores e dos parlamentares um conhecimento mínimo sobre como a ciência funciona, até para eles saberem com quem se consultar para poder legislar sobre esses assuntos. Pode passar. E daí a gente chega nesse ponto onde a gente precisa que as decisões seja do cidadão comum, seja dos gestores e dos parlamentares, sejam decisões informadas e informadas por evidências científicas, não por achismos e ideologias, porque a ciência afeta o cotidiano e afeta as decisões públicas do país. E uma comunicação científica eficaz vai conseguir comunicar tanto para o cidadão como para setores do governo, quais são os riscos, os custos e os benefícios de cada decisão. E, como disse Carl Sagan, que foi realmente o grande mestre da comunicação de ciência dos últimos tempos, nós vivemos numa sociedade que é extremamente dependente de ciência e tecnologia em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. E isso, segundo Sagan, era receita para o desastre. E o desastre, a gente já está vendo. Próximo. Olha o desastre aqui. A gente tem em São Paulo, e já me disseram que no Rio de Janeiro também tem, uma lei municipal que proíbe o uso de celulares em posto de gasolina, porque, aparentemente, o celular pode emitir faíscas quando alguém liga e a bomba de gasolina pode explodir. Isso, em São Paulo, foi uma lei que foi passada por um vereador que assistiu um vídeo no YouTube dizendo que isso podia acontecer. O vereador ficou muito assustado e resolveu fazer uma lei proibindo o uso de celulares em posto de gasolina. Alguém podia ter explicado para esse parlamentar que existe uma outra coisa que é muito presente nos postos de gasolina, costuma ficar muito próximo da bomba de gasolina e que também emite faíscas, que se chama carro. Então, se a gente não quiser nada que emita faíscas e corra qualquer tipo de risco, a gente deveria desligar o nosso carro a 400 metros do posto, empurrar até o posto, abastecer, empurrar mais 400 metros e ligar de novo. E a gente está vendo, inclusive, que as pessoas não fazem isso e nem assim os postos de gasolina estão rotineiramente explodindo. Tem um episódio do Mythbusters também, bem antigo já, que eles pegam um monte de celulares e grudam na bomba de gasolina com fita e ligam para todos ao mesmo tempo para demonstrar justamente que a bomba de gasolina não vai explodir. E por mais engraçado que isso seja e que ninguém respeita essa lei e não é mesmo para ela ser respeitada porque ela não faz sentido nenhum, mas imagina quanto dinheiro foi gasto na tramitação dessa lei? Quantas horas do vereador, quantas horas do trâmite dessa lei na Câmara dos Vereadores, quanto dinheiro foi gasto para equipar todos os postos de gasolina só de São Paulo com esse cartaz que vocês estão vendo dizendo que é proibido lei municipal número tal, é proibido o uso de celular e esse cartaz curiosamente ele fica do ladinho do cartaz onde tem o QR Code para você escanear com o seu celular e pagar pelo combustível de preferência com o celular ligado eu imagino então assim a gente dá risada mas é muito triste porque é uma política pública é dinheiro público sendo jogado no lixo para uma lei que não funciona que não vai ser respeitada e que só serviu para justamente desperdiçar recursos financeiros que são tão preciosos e que a gente sabe não estão sobrando por aí próximo a gente também tem outros tipos de legislação que às vezes parecem muito legais mas não são por exemplo essa é uma lei é uma lei municipal também de São Paulo que exige que a merenda escolar seja feita com a compra de pelo menos 30% de produtos orgânicos e à primeira vista parece muito legal você fala eles estão preocupados com a saúde das crianças mas o problema é que não existe nenhum embasamento científico que permita afirmar que produtos orgânicos são superiores tanto do ponto de vista de segurança de uso de agroquímicos quanto do ponto de vista nutricional produtos orgânicos não são melhores ou mais seguros do que os produtos convencionais os dois tipos de agricultura permitem o uso de defensivos só que são defensivos específicos para agricultura orgânica e defensivos específicos para agricultura convencional ambos os defensivos se usados na concentração correta na quantidade correta não oferecem perigo para a saúde e do ponto de vista nutricional os produtos orgânicos não são superiores eles são exatamente iguais a qualquer produto convencional então essa exigência acaba tornando a merenda escolar mais cara e talvez até diminuindo a diversidade dos alimentos na merenda que é o mais importante para as crianças então uma lei às vezes muito bem intencionada se ela não é baseada em ciência ela acaba também desperdiçando recursos públicos e de forma desnecessária próximo aí a coisa às vezes fica mais séria quando por exemplo a gente aprova uma lei isso foi em 2018 que liberou remédios para emagrecer anorexígenos que tinham sido proibidos pela Anvisa então a nossa agência regulatória que deveria ser soberana foi completamente desconsiderada pelo Congresso Nacional que passou por cima da Anvisa e resolveu legislar sobre medicamentos ora quem tem autonomia para dizer se um medicamento deve ser aprovado ou não em território nacional é a Anvisa a gente não deveria judicializar a ciência e judicializar a saúde mas foi exatamente isso que o Congresso fez quando decidiu liberar remédios que tinham sido proibidos pela Anvisa porque a Anvisa julgou que esses remédios traziam risco para a saúde da população próximo e quem não lembra de 2015 2016 o famoso caso da pílula do câncer que foi manufaturada e distribuída na USP São Carlos aqui no estado de São Paulo durante 20 anos durante 20 anos esse professor que está na foto professor titular de química da USP São Carlos professor Gilberto Queriti já falecido produziu e distribuiu a pílula do câncer que segundo ele era a cura de todos os tipos de câncer ele fazia isso no laboratório dele em São Carlos e distribuía para a população local isso durou 20 anos e só parou depois que o professor se aposentou onde daí o reitor resolveu intervir e fechar o laboratório dele que produzia as pílulas isso gerou uma comoção popular enorme porque as pessoas que estavam acostumadas a receber a pílula milagrosa se revoltaram entraram na justiça de tal modo que isso travou o sistema judiciário da USP a USP não conseguia fazer mais nada a não ser responder processo de pessoas que entendiam que era obrigação da USP continuar produzindo a pílula e muitos juízes entenderam que isso era de fato obrigação da USP e essa situação foi parar no Supremo Tribunal Federal até um momento em que o ISESP o Instituto do Câncer aqui do Estado de São Paulo se viu obrigado a fazer um teste clínico para testar a pílula do câncer nisso foi gasto 10 milhões de reais foram gastos 10 milhões de reais dos cofres públicos de São Paulo para testar uma substância que qualquer estudante de iniciação científica já saberia dizer que não tinha plausibilidade nenhuma e como os testes mostraram obviamente a pílula do câncer não funciona e a história então deu uma acalmada mas olha o tempo que isso gastou o quanto isso movimentou de dinheiro e isso foi judicializado não era para ter chegado no Supremo isso é uma questão científica questão técnico científica e não uma questão de soberania nacional para chegar no Supremo Tribunal Federal próximo a gente tem também hoje 29 práticas integrativas e complementares oferecidas no sistema público de saúde no SUS e essas práticas também carecem de comprovação científica elas não são práticas médicas elas não são comprovadas pela ciência e elas estão sendo oferecidas com dinheiro público no SUS em 2018 que é a data desse slide a gente tinha somente 19 dessas práticas integrativas e o Ministério da Saúde então em 2018 incluiu 10 práticas novas entre elas eu trouxe três aqui para vocês terem uma ideia de como elas são a imposição de mãos isso é da página do Ministério da Saúde tá gente isso é o oficial da página deles então segundo o Ministério da Saúde a gente pode encontrar no SUS hoje pagos com dinheiro público imposição de mãos que transferem energia para o paciente ozonioterapia que pode ser usado até para tratar câncer terapia de florais que são essências de flores que modificam estados vibratórios essa é a explicação que o Ministério da Saúde coloca na sua página para incluir essas práticas que não são científicas no SUS então isso também movimenta uma grande quantidade de recursos e recursos de saúde que são tão escassos a gente sabe como o nosso SUS precisa de mais recursos a gente tem muito orgulho do SUS e é um sistema que merece todos os recursos possíveis e necessários próximo ter práticas integrativas no SUS é deletério não só para os cofres públicos mas para a própria saúde dos pacientes existem vários trabalhos científicos publicados em boas revistas internacionais como a chama Oncology que mostram que a adoção de práticas complementares mesmo quando elas são adotadas de forma complementar ao tratamento mesmo quando o paciente não substitui um tratamento pelo outro mesmo assim elas aumentam a taxa de mortalidade de pacientes com câncer porque mesmo quando é usada de forma complementar muitas vezes o paciente não avisa o médico do que ele está usando ou ele deixa de cumprir algumas sessões de quimioterapia de imunoterapia porque afinal ele tem outra alternativa e isso acaba afetando o tratamento convencional diminui a adesão ao tratamento e diminui a efetividade de um bom tratamento para pacientes com câncer próximo preocupados com isso especificamente isso tudo é antes da pandemia isso tudo é para mostrar para vocês que a desinformação ela já existe já existia principalmente na área de saúde muito antes da pandemia ela só se intensificou agora então antes da pandemia em 2019 o meu instituto encomendou para o Datafolha uma pesquisa de opinião nacional justamente para ter uma primeira visão preliminar e bastante superficial lembra que é uma pesquisa de opinião sobre como as pessoas se relacionam com essas crenças não justificadas nós fizemos algumas perguntas que a maioria está aqui nessa tabela para vocês verem a primeira pergunta que a gente fez foi sobre vacinas e a resposta foi muito legal 97% dos respondentes concordam que vacinas são importantes e trazem benefícios para a saúde isso foi gente em abril de 2019 esse ano durante a pandemia esse número já caiu quando você pergunta se as pessoas querem receber uma vacina para a covid-19 o próprio Datafolha fez uma pesquisa esse ano que mostrou 89% e mais recentemente o Ibope fez uma pesquisa que mostrou que um em cada quatro brasileiros tem medo de tomar uma vacina para a covid-19 então essa percepção tão positiva que o brasileiro sempre teve das vacinas está sendo ameaçada agora durante a pandemia e a gente pode conversar sobre isso depois mas a gente pelo menos naquela época tinha e acho que ainda tem no Brasil uma percepção positiva de vacinas quando a gente compara isso com a Europa e Estados Unidos onde o movimento antivacinas é tão presente em seguida a gente perguntou para as pessoas quem concorda com a afirmação de que a terra gira em torno do sol e ficamos muito felizes que 92% dos respondentes concordaram os outros 8% a gente acha que devem estar em Brasília então está tudo certo 87% também concordam que o aquecimento global é real e é causado pelo homem então até aí estamos bem e estamos melhor até do que alguns países europeus e Estados Unidos onde esse número não é tão alto mas a partir daí a coisa começou a degringolar então a gente vê aqui que 83% acham que medicina alternativa é uma boa opção para tratar doenças 73% tem medo de produtos transgênicos 66% acham que a energia espiritual pode curar pode curar doenças e sim mais de 50% não entendem muito bem os conceitos de evolução e de ancestral comum e daí a gente tem aí os 38% e 31% de pessoas que acham que existem teorias conspiratórias nos governos que escondem ETs que já nos visitaram no passado o que também a gente pode dar risada mas não é pouca gente não a gente pensa que são 38% de 200 milhões de pessoas é bastante gente que acredita nessas teorias de conspiração próximo a gente também queria ter uma ideia com o Instituto de Questão de Ciência mais ou menos quanto é gasto com essas práticas alternativas no SUS porque muita gente perguntava mas afinal quanto do SUS a gente investe nessas práticas que não são reconhecidas pela ciência e se alguém aqui já fez alguma pesquisa de data SUS sabe como é difícil navegar naquele sistema e conseguir realmente uma boa informação o orçamento das PICS ele está dentro do orçamento de atenção básica de saúde que é repassado aos municípios pelo Ministério da Saúde então não tem exatamente em detalhes o que vai para as PICS tem o orçamento total da atenção básica de saúde que o município recebe e que é livre para empregar como quiser então o município pode ou não pode adotar as PICS pode adotar quantas PICS quiser e não fica claro no orçamento quanto dinheiro foi destinado então a gente resolveu perguntar diretamente para os municípios através de lei de acesso à informação o quanto afinal eles gastam e a gente fez isso com todas as capitais brasileiras porque a gente não ia ter braços para fazer isso com todos os municípios então vamos começar pelas capitais a gente fez duas perguntas a primeira quais são as PICS que vocês oferecem e a segunda quanto dinheiro vocês gastam e várias cidades responderam a gente teve respostas muito divertidas a gente teve várias respostas de cidades pedindo desculpas porque não sabiam não conseguiam organizar o seu orçamento para nos responder muitos explicaram que fica confuso isso dentro da prestação de contas porque muitas vezes uma consulta de acupuntura por exemplo ela está dentro de uma consulta de fisioterapia então ela não é computada como acupuntura ela é acupuntada como fisioterapia muitas vezes você tem um profissional de uma área específica uma especialidade que receita também homeopatia então aquilo não é um médico homeopata não é uma consulta específica e isso tudo acaba atrapalhando a capacidade dessas cidades de dar essa informação para a gente muitas cidades também pediram desculpas para nós e isso foi bastante engraçado por não terem ainda adotado nenhuma PIC porque elas sabem que isso é uma recomendação do Ministério da Saúde então elas pediram muitas desculpas que elas ainda não adotaram mas que elas iam adotar e uma única cidade que foi Vitória no Espírito Santo mandou para a gente com detalhes o seu orçamento e pelo menos a gente pode usar isso de exemplo pode passar então Vitória mandou para a gente eles fazem sete práticas integrativas em Vitória e eles gastam aproximadamente um milhão e meio como vocês estão vendo aí Vitória não é uma cidade muito grande eles tem aí aproximadamente 360 mil habitantes então se você calcular o quanto que eles gastam por habitante com PIC deu 4,2 reais não parece muito a gente fala nossa esse pessoal do Instituto Questão de Ciências são chatos mesmo eles estão reclamando aí de 4 reais por pessoa para PIC isso aí não é nada parece que não é nada mas pode passar uma dose de vacina de febre amarela custa 3 reais e meio ups então isso quer dizer que com o dinheiro que Vitória gasta em PIC poderia vacinar a população de Vitória inteirinha para febre amarela então gente não é pouco é muito dinheiro para coisas que não tem comprovação científica e que podem estar mordendo um pedaço do orçamento de coisas que tem comprovação científica e que podem salvar vidas como por exemplo vacinas pode passar e daí a gente chega na pandemia porque quando a gente acha que a gente já tinha desinformação sobre saúde o suficiente durante a pandemia isso se intensificou de uma maneira inimaginável a gente nunca podia esperar o que aconteceu com o Ministério da Saúde e com esse processo de desinformação que veio diretamente do governo federal durante a pandemia então como se não bastasse as pseudociências que a gente já tinha o Ministério da Saúde resolve adotar a hidroxicloroquina e azitromicina e depois vários outros remédios que entraram aí no endosso do Ministério da Saúde como tratamento protocolo de tratamento para a Covid-19 o famoso protocolo precoce que demitiu dois ministros de saúde nem o ministro Mandetta nem o ministro Teich concordaram com isso acabaram sendo demitidos pelo presidente Bolsonaro o ministro Pazuello fez a vontade do presidente colocou o protocolo nacional de uso da hidroxicloroquina então nós temos hoje no Brasil uma política pública de saúde que não é baseada em ciência que é contrária ao consenso científico que se formou durante a pandemia de que a hidroxicloroquina não é um medicamento adequado para a Covid-19 é um bom medicamento para malária para doenças autoimunes mas não é um bom medicamento para a Covid-19 não deve ser usado como tratamento nem como prevenção pode passar isso afeta os cofres públicos de uma maneira muito maior do que a gente pode imaginar pegando aqui o exemplo só de Itajaí a gente vê que Itajaí que é uma cidade lá em Santa Catarina gastou mais de 4 milhões e meio em tratamentos para a Covid-19 que não tem eficácia comprovada incluindo aí irmectina ozônio via retal e homeopatia 4 milhões e meio imagina o que Itajaí poderia ter feito com esse dinheiro investindo em treinamento de agentes comunitários de saúde rastreamento de contatos testes diagnósticos leitos hospitalares anestésicos para intubação que inclusive estiveram em falta uma época em Itajaí então imagina você está sofrendo com a falta de anestésicos para entubar pessoas mas você está gastando com homeopatia ivermectina e ozônio então é isso que acontece quando a gente investe recursos públicos de forma pseudocientífica sem basear as nossas políticas públicas em ciência próximo e aí a gente chega justamente nesse momento que eu estava falando sobre as vacinas a polêmica politização da ciência aqui no Brasil que acabou politizando tanto medicamentos como vacinas leva a essa desconfiança de vacinas que nunca existiu no Brasil o brasileiro sempre foi extremamente favorável a vacinação e muito engajado nos programas de vacinação e de repente a gente tem um em cada quatro brasileiros com medo de tomar uma vacina para covid-19 e pudera imagina você viver num país onde cada um fala uma coisa o presidente da república fala que ninguém pode ser obrigado a se vacinar e essa vacina da China eu não quero o governador do estado de São Paulo fala que vai obrigar todo mundo a se vacinar com a vacina da China que é aquela que o presidente diz que não presta é para enlouquecer qualquer um e isso gera uma desconfiança da ciência como um todo isso gera uma desconfiança das vacinas como um todo e isso é extremamente deletério não só agora mas no longo prazo porque pode alimentar o movimento antivacinas no Brasil um movimento que a gente nunca teve aqui que nunca foi forte aqui pode passar onde entra então uma boa comunicação da ciência como é que resolve essa bagunça não é fácil mas comunicar a ciência e comunicar bem é essencial e não é novo esse slide que vocês estão vendo é hoje essa casa de vinhos jamaicana que vocês estão vendo é onde estava no meio do século 17 a primeira casa de café de Londres e o que que tem a ver afinal café com ciência tudo gente não teria tido revolução científica nem iluminismo sem café porque as sociedades literárias e científicas costumavam se reunir nas casas de café para conversar e qualquer um pelo preço de um cafezinho podia entrar e acompanhar essas reuniões a divulgação da ciência era feita ali em torno de boa comida e bebida as pessoas sempre gostaram de se reunir em volta do fogo para comer beber e conversar e conversar sobre ciência naquela época era comum os cafés de Londres ficaram conhecidos como universidades de vintém porque pelo preço de um cafezinho qualquer um podia ter acesso ao conhecimento científico próximo e isso acontece desde tempos imemoriais nós somos seres gregários a gente sempre gostou de se reunir para comer beber e conversar e conversar sobre ciência precisa ser tão natural e tão presente quanto conversar sobre política economia religião futebol as outras coisas que a gente leva para conversar na mesa do bar essa comunicação a ciência precisa estar mais presente na sociedade ela já está presente no cotidiano das pessoas sem que as pessoas se dêem conta e a gente precisa então trazer isso à tona mostrar para as pessoas como a ciência já está ali e fazer com que as pessoas compreendam a ciência discutam a ciência valorizem a ciência e curtam falar sobre ciência como elas curtem falar de outros assuntos sendo que ninguém é especialista em futebol economia e política mas é gostoso comentar sobre isso porque faz parte da nossa cidadania a gente tem que trazer a ciência também para fazer parte dessa cidadania próximo um pouco de como fazer isso eu não tenho receita de bolo e eu não acho que a minha experiência pessoal possa servir para todo mundo mas eu gostaria de dividir com vocês como que eu fiz como é que foi o meu caminho e deixar vocês livres quem quiser fazer comunicação de ciência para descobrir o seu próprio caminho e lembrando que ninguém tem obrigação de fazer comunicação de ciência mas como cientistas vocês vão ser cobrados para pelo menos saber o mínimo de como se comunicar com o público com seus pares com gestores vai saber se um dia vocês vão ser responsáveis por um trabalho que possa embasar uma política pública vocês vão ser chamados para falar com parlamentares com gestores e vocês precisam ter o mínimo de preparo para fazer essa comunicação ninguém precisa se tornar um comunicador profissional mas saber comunicar ciência quando você é cientista é essencial o caminho que eu fiz o caminho que eu achei mais efetivo foi muito baseado na mídia tradicional eu tive blog também quando eu comecei a fazer divulgação eu nunca tive canal no YouTube mas eu tive blog e eu gostei foi uma experiência muito legal e foi o jeito que afinal eu comecei como tanta gente começa mas o problema dos blogs e dos canais do YouTube é que eles não tem um crivo eles não tem um selo qualquer um e a gente sabe muito bem disso pode fazer um canal no YouTube um vídeo para o WhatsApp falando que a cloroquina funciona falando que tem que medir a temperatura no pulso porque senão vai afetar a glândula pineal porque uma enfermeira da Austrália diz que sim e a gente sabe como é que essas coisas circulam então usar a mídia tradicional eu acredito que é um caminho muito mais confiável porque a mídia tradicional tem algo muito parecido com a nossa revisão pelos pares ela tem editoração ela tem um conselho editorial que vai ser responsável por garantir que aquele conteúdo é idôneo claro que pode ter erros pode mas vai passar por um conselho editorial para poder ser publicado então quando eu publico a minha coluna no Globo isso passa por um editor quando eu publico na própria revista do Instituto Questão de Ciência que é meu instituto não interessa que o instituto é meu o meu artigo vai passar pelo editor-chefe se tiver uma porcaria ele vai me devolver e vai mandar reescrever quando eu publico na revista Veja Saúde onde eu também sou colunista vai passar por um editor e se eu publico livros isso também vai passar por uma editora que afinal está publicando meu livro então existe um processo muito parecido com a nossa revisão pelos pares que vai garantir o conteúdo e eu acho que outra coisa importante é que a mídia tradicional ela fura bolha os vídeos e blogs no YouTube eles acabam falando muito para nós mesmos o que não é ruim porque a gente precisa também dessa comunicação interna mas quando eu publico no Globo eu sei que eu estou falando para pessoas que não têm o hábito de consumir esse material científico no YouTube ou em blogs ou na internet então são pessoas que têm o hábito de ler o jornal e vão lá esbarrar na minha coluna sobre ciência assim a gente consegue sair um pouco da nossa bolha acadêmica próximo outra coisa que eu fiz e tenho muitas saudades até que é um projeto que a gente quer resgatar agora com o IQC que ficou parado durante a pandemia foi um projeto de divulgação científica em escolas e que foi um dos projetos mais gratificantes que eu já fiz a gente levava oficinas de assuntos de ciência oficinas sobre evolução oficinas sobre os sentidos essa que vocês estão vendo é uma que a gente fez sobre os sentidos para o Fundo 2 eram alunos de sétima série então eram oficinas que os alunos tinham em horários extra ou dentro das aulas de ciência quando o professor de ciência nos cedia um horário e que a gente podia levar essa experiência científica para dentro das escolas isso foi extremamente gratificante eu acho que não dá nem para mensurar o impacto que isso tem na vida desses jovens porque por mais que a gente fale tem o canal aquele youtuber famoso que tem um canal que tem milhões de seguidores e legal a gente pode medir o número de seguidores mas a gente não consegue medir o impacto que tem uma boa oficina de ciências na vida de 30 jovens por exemplo a gente não sabe e eu ouso dizer que talvez o impacto seja muito maior muito mais efetivo do que alguém que assiste um vídeo no YouTube então foi um trabalho muito gratificante e que eu acho extremamente necessário justamente para promover pensamento crítico e racional desde cedo nas nossas crianças e nos nossos jovens pode passar outro trabalho que eu fiz que eu sei que todo mundo conhece ainda mais no Rio que o pessoal é fã do Barzinho é o Pint of Science o Pint of Science foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz eu saí da direção no ano passado passei o bastão para o meu colega Luiz Gustavo que está fazendo um trabalho muito melhor que o meu mas os quatro anos que eu fiquei à frente do festival foram muito legais porque eu consegui realmente ver a população se interessar por ciência numa segunda-feira à noite num frio absurdo porque era sempre em maio apesar de que no Rio não faz frio então esse problema vocês não têm mas aqui em São Paulo tinha dia que estava frio chovendo e os bares estavam lotados mesmo assim então foi muito legal ver esse interesse das pessoas por ciência é claro que a cerveja e a batatinha frita também ajudam mas de qualquer jeito foi um festival que deu muito muito certo a gente pensar que a gente começou em 2016 com sete cidades participando e esse ano teve mais de 200 cidades o Brasil é o país que tem mais cidades participantes no Pint of Science do mundo então é um festival muito bonito e que pra mim foi muito foi um desafio pessoal muito grande quando eu comecei a fazer divulgação científica eu prometi que eu ia levar a ciência pro Brasil inteiro de forma didática de forma simples clara e fácil de entender e que eu ia vender minha mãe mas eu ia conseguir fazer isso próximo por favor e com o tempo então eu realmente consegui acho ter uma uma abrangência bastante grande nessas diversas maneiras de divulgar a ciência seja falando em volta do fogo seja nessa fogueira maior que se chama internet e eu acabei assim então nesse slide vocês tem aí todos os meus projetos né os que estão em vigência agora então hoje eu sou colunista do Globo eu sou colunista da Skeptic que é uma revista inglesa de também de promoção de ceticismo e pensamento crítico eu tenho o Instituto Questão de Ciência que é o principal projeto da minha vida que me consome mais tempo hoje maior dedicação eu continuo como pesquisadora associada no ICB aqui na USP no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas mas o tempo que eu dedico a isso é muito menor do que eu conseguia dedicar quando eu era pós-doc claro eu ainda mantenho essa ligação e consigo colaborar um pouco como pesquisadora associada mas é muito menos do que eu faço no Instituto Questão de Ciência eu também recentemente como a Madalena falou fui convidada para fazer parte do Comitê de Investigação Cética Internacional vou falar dele um pouquinho mais para frente e isso que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo Equipe Halo é um projeto da ONU que começou faz duas semanas onde eles escolheram guias em vários países para fazer um projeto global para disseminação de informação de qualidade sobre vacinas porque esse sentimento de desconfiança de vacinas por causa da Covid-19 está crescendo no mundo inteiro então esse trabalho esse projeto é um projeto da ONU do qual tenho a honra de fazer parte eu fui uma das guias escolhidas para representar o Brasil e ele é muito divertido porque ele é um projeto que acontece no TikTok então eu tive que aprender o que era TikTok por sorte eu tenho uma filha de 11 anos ela me ensinou não só o que é mas me ensinou a mexer então hoje eu tenho ajuda profissional altamente qualificada da minha filha para editar os meus vídeos do TikTok e mesmo assim os vídeos não são grande coisa porque minha filha nem sempre está disponível mas eu estou aprendendo então sejam gentis comigo me sigam lá no TikTok podem rir da minha cara porque realmente eu estou aprendendo e está difícil mas está muito divertido o último vídeo que eu fiz eu resolvi contar a história das vacinas desde Edward Jenner e os vídeos tem 60 segundos então eu gravei umas 5 vezes até conseguir achar alguma coisa interessante que eu conseguisse falar em 60 segundos sobre Edward Jenner vacinas e isso com um monte de vaquinhas dançando na minha frente porque o TikTok tem que ser muito visual é um enorme desafio fazer vídeo no TikTok mas é um prazer poder participar desse projeto e a ideia é muito legal eles escolheram essa plataforma porque é uma plataforma que não tinha muita informação sobre ciência mas já tinha muita desinformação então no TikTok se você dá uma busca por uma hashtag de vacinas os 10 primeiros vídeos que aparecem são anti-vaxxers então era bem preocupante eu achei acertada a decisão da ONU e com o tempo a gente migra para outras plataformas também próximo o Instituto Questão de Ciência para quem ainda não conhece esses são os fundadores o Instituto foi fundado em 2018 nós somos bem novinhos a gente vai fazer aniversário de dois anos agora em novembro e foi um instituto que foi fundado justamente para promover políticas públicas baseadas em evidência científica próximo por favor nosso carro-chefe do Instituto sempre foi a revista Questão de Ciência que se vocês não conhecem por favor leiam a gente tem feito um trabalho exaustivo durante a pandemia que é por graças ao trabalho exaustivo do editor-chefe o Carlos Orsi que é um jornalista científico muito experiente que consegue manter a revista funcionando num ritmo insano com um staff de três pessoas e muitos colaboradores externos que ajudam e a gente tem publicado loucamente durante a pandemia tentando desmentir em tempo real todas as desinformações que aparecem próximo além disso a gente só para fazer um pouco mais de propaganda da revista ela já alcançou mais de 5 milhões de leitores com uma média de 100 mil leitores por mês o que para uma revista de dois anos é bem impressionante pode passar e a gente também lançou no ano passado a campanha 10 a 23 que foi uma campanha que a gente importou da Inglaterra a gente inclusive trouxe o idealizador da campanha na Inglaterra é uma campanha para conscientização sobre a homeopatia ficou meio em suspenso durante a pandemia mas agora no nosso aniversário a gente vai apresentar os resultados próximo que eu sei que eu estou estourando o tempo aqui e a gente tem também um braço de advocacy no IQC não é só informação por revista eventos lives a gente tem um braço de advocacy que é o maior desafio porque envolve justamente falar com gestores e parlamentares encher o saco da Anvisa do Conselho Federal de Medicina mandando ofícios para eles fazendo pareceres jurídicos a gente tem um escritório de advocacia que trabalha conosco então esse é o trabalho que fica um pouco mais oculto ele às vezes não é tão público mas ele na verdade é o que mais demanda e é o mais desafiador o mais difícil de fazer ainda mais com um governo como esse vocês podem imaginar próximo uma surpresa que não vai ser para 2021 com certeza vai ficar para 2022 por causa da pandemia o IQC iria trazer no final de 2021 a gente ia ressuscitar o Congresso Cético Internacional o World Skeptic Conference que o último foi feito em Berlim em 2012 e depois parou esses anos todos porque não tinha financiamento não tinha gente para organizar e acabou parando e eu faço parte do comitê que está tentando ressuscitar esse Congresso Internacional ou a gente decidiu que o primeiro seria no Brasil e seria em 2021 vamos passar aí provavelmente para o final de 2022 quando o mundo já estiver curado próximo que está acabando e finalmente aqui que a Madalena pediu para eu comentar eu recebi faz duas semanas uma honraria muito grande de ser a primeira brasileira a compor o comitê de investigação cética o CSI dos Estados Unidos que foi fundado por Carl Sagan por James Randin por Paul Curtis outras figuras importantes como Isaac Asimov enfim grandes divulgadores de ciência hoje fazem parte desse comitê nomes como Neil deGrasse Tyson Richard Dawkins e ter o meu nome do lado deles é uma honra que para mim é muito emocionante fiquei muito feliz de ter sido contemplada sinal de que meu trabalho aqui no Brasil está sendo reconhecido e o pessoal do CSI me ajudou muito na verdade em 2018 a montar o IQC no Brasil eles me aconselharam muito em como fazer quais seriam os passos como poderia ser a estrutura do IQC que afinal eles fazem esse trabalho nos Estados Unidos há 50 anos então foi muito bom ter a experiência poder contar com a experiência e com o aconselhamento deles e agora então vem esse reconhecimento do meu trabalho principalmente do trabalho do IQC liderando o movimento cético aqui no Brasil como o único instituto brasileiro que é realmente voltado para a promoção do ceticismo e do pensamento crítico e racional então fiquei muito feliz e espero estar à altura de representar o Brasil nessa entidade que foi fundada provavelmente pelo maior divulgador científico dos nossos tempos pode passar mais um e fica então aqui o meu conselho consultivo do IQC a gente quando a gente criou o instituto a gente quis criá-lo da forma mais robusta possível como uma associação sem fins lucrativos para que as pessoas entendam que é uma associação séria que não tem fins comerciais não tem lucro que tem um conselho consultivo ativo formado por nomes importantes na ciência e no jornalismo científico brasileiro que tem um conselho fiscal que vai justamente fiscalizar as nossas contas então é uma estrutura robusta que nos permite fazer esse trabalho no Brasil com credibilidade e de forma transparente para que qualquer um possa acompanhar o nosso trabalho e saber que ele é baseado em ciência ele é respaldado por uma equipe de cientistas de jornalistas de comunicadores não é o que sai da cabeça da Natália Pasternak é uma grande equipe que está por trás e eu sou apenas a porta-voz dessa equipe pode passar mais um então fica aí o recado para quem quiser nos seguir essas são as nossas nossos sites as nossas mídias sociais falta incluir aí o meu TikTok mas é que o TikTok teve que ser pessoal meu não é do IQC então a gente tem as mídias do IQC vocês me acham no TikTok pelo nome mesmo é Natália Pasternak Science que foi o jeito que eles fizeram lá para mim e a revista não está aí mas vocês acham é revista questão de ciência ponto com ponto BR então sigam a gente apoiem o nosso trabalho se possível sejam multiplicadores dessa mensagem a revista questão de ciência é uma ferramenta incrível para você usar nos grupos de família porque funciona assim quando chega aquele tio que fala que máscara não serve para nada distanciamento social é bobagem e o vírus na verdade foi criado por um laboratório chinês você pega um texto da revista questão de ciência cola lá no grupo de família e sai correndo então não foi você que falou fomos nós e nós existimos para isso para você jogar a culpa no IQC e ficar bem no seu grupo de família mas ao mesmo tempo passar a informação necessária então muito obrigada estou aberta aí para dúvidas angústias e reclamações muito obrigada Natália muito bom ótimo muito bom mesmo eu tenho uma pergunta por favor por que você acha que é tão difícil a questão tem aquele seu vídeo né da ciência que fala da síndrome de cassandra porque ele é clássico eu passo para os meus alunos ele é de 2017 não mas ele é ótimo porque ele coloca bem até quando ele queria um vídeo no TED você fala bem o que aconteceu nessa questão do shampoo de DNA então é assim na sua opinião tudo bem que antigamente a gente tinha mais dificuldade de passar a questão da divulgação científica hoje a gente tem as redes sociais a internet que é mais fácil chegar mais rápido as informações para as pessoas mas na sua opinião o que o que que assim acaba prejudicando a questão da divulgação científica então Madalena acho que o problema é exatamente isso que você falou tudo chega mais rápido a desinformação também chega mais rápido e a desinformação chega mais rápido do que a informação existem alguns trabalhos que mostram que uma informação falsa ela é compartilhada seis vezes mais rápido no Twitter do que uma informação verdadeira e por quê? porque ela é mais atraente porque é muito mais fácil você fazer meme sem ter que se preocupar com a verdade sem ter nenhum compromisso com a verdade você inventa o que você quiser você faz meme vacinas com autismo joga lá e o negócio viraliza e para você explicar que não é um texto de mil palavras então é muito mais difícil desmentir algo do que propagar uma mentira e essa desinformação ela viaja muito rápido então ela viraliza de um jeito e a gente fica sempre correndo atrás uma das coisas que eu acho que a gente mais sentiu nessa pandemia não só nós do Instituto Questão de Ciência que foi meio geral de cientistas é que a gente não para de desmentir bobagem quem aqui que já não recebeu mesmo que não trabalhe com comunicação de ciência quem aqui já não recebeu que não são muitos áudios de WhatsApp às vezes no próprio grupo de família perguntando mas é verdade isso e não não é verdade por causa disso daquilo então a gente está sempre reagindo a essa desinformação que não para vem uma atrás da outra e no Brasil quando a gente tem isso feito diretamente pelo governo federal pelas instituições públicas pelo Ministério da Saúde fica muito mais difícil de combater então a gente está vivendo uma bola de neve que está atropelando a gente e a gente está tentando empurrar com a mão mas agora o que eu acho você é uma pessoa que tem uma desenvoltura muito grande para divulgar ciências de uma forma simples as pessoas entendem no geral você consegue atingir um público muito maior do que uma divulgação científica que às vezes eu vejo que é muito técnica então as pessoas não vão se interessar mas eu acho que você consegue isso com muita desenvoltura e o seu trabalho está sendo até reconhecido internacionalmente porque você consegue fazer com que as pessoas entendam de uma forma simples você não acha que também a questão da divulgação científica às vezes esbarra nisso naquela no vocabulário muito técnico ou num não dizer muito científico e que as pessoas no geral não entendem não conseguem entender esbarra e por isso que eu estava falando que eu imagino que assistindo a gente deve ter muito pós-graduando muito aluno de graduação também e eu sempre falo para os meus alunos eu dou um curso aqui no ICB de comunicação pública da ciência faz três anos e esse curso ele foi criado justamente para suprir essa lacuna de que nós como cientistas temos que aprender a falar com o público mesmo que a gente nunca vá trabalhar com comunicação da ciência na vida faz parte da nossa formação como cientistas então esse curso que eu criei ele não vai ensinar ninguém a ser youtuber jornalista comunicador ele vai ensinar o mínimo de como comunicar a ciência para você poder falar com a sua família com o gestor se você precisar com o industrial se você precisar e se de repente você tem que falar com o setor privado a gente não é treinado para isso quando a gente se especializa em ciência quando a gente faz pós-graduação mestrado doutorado nós fomos muito treinados na área técnica mas muito pouco treinados para nos comunicarmos a não ser com os pares e que daí a gente realmente usa uma linguagem técnica porque a gente está falando com os nossos pares então eu acho que é muito importante que as universidades incorporem essa noção de que ter um mínimo de treinamento em comunicação da ciência é essencial para exercer a atividade de cientista não é para transformar ninguém em youtuber é para o cara conseguir se comunicar quando ele for chefe de laboratório e isso eu não vejo ainda eu acho que está mudando tanto que eu consegui dar esse curso na USP e eu vejo que tem outras universidades que estão também no caminho uma notícia boa eu tenho uma disciplina bem nesse perfil opa uma educação aqui é assim até o aluno ele começa com aquele viés bem científico né no início da disciplina ele apresenta o trabalho dele no final já muda bastante e o que me inspirou para isso foi o part of science ah que coisa boa eu vi fiquei sabendo o que fazia em São Carlos e aí eu acabei criando essa disciplina junto com o professor e hoje ela está aí acontecendo e assim a gente está se mexendo para isso tem que falar ter um vocabulário e conversar de uma forma que a maioria entenda né eu acho que é importante e o treinamento né eu lembro que quando a gente começou o pint of science foi isso teve muita gente nossa o que a gente recebia de crítica no começo de gente falando assim ah vocês não fizeram nada de útil vocês só levaram a sala de aula para o bar a gente falou acha que é fácil treinar esse pessoal todo para falar no bar vai acontecer e a gente viu com o decorrer dos anos que isso foi melhorando o pessoal foi pegando jeito foi entendendo melhor o festival mas não é fácil tem que começar de algum lugar isso é nós vamos aqui agora olha muito bacana agradeço bastante a sua palestra nós temos assim muitas perguntas para fazer vamos lá vamos lá ajudando a gente e o Emmanuel porque ele estava manejando a apresentação e o Manuel vai colocar as perguntas aí na frente mas acho que a Mirella quer fazer uma pergunta também não é? Natália se eu já era fã depois do TikTok aí adorei eu acho que todo mundo vai querer te seguir eu já tenho acompanhado alguns trabalhos de divulgação científica no TikTok mas agora eu não sabia que você já estava também nessa apresentada é recente eu tenho três ou quatro vídeos só a gente tá assim é o que eu falei sejam gentis comigo eu tô aprendendo fantástico fantástico a minha pergunta não querendo ser pessimista tá? mas esse trabalho é um trabalho que tem uma dedicação enorme amor e tudo mais né? porque é quase um enxugar gelo né? porque a infodemia ela tá aí a mídia social ajuda isso a você divulgar se antes a gente tinha uma concepção que era falta de informação hoje a gente vê que tem muito de negação né? na verdade de descrença a ciência e realmente de acreditar no que cada um quer então assim como motivar as pessoas os cientistas a continuarem nessa luta porque hoje a gente vê muito essa descrença né? eu vejo você uma militante pro da ciência porque chega uma hora que deve ser cansativo então eu queria te perguntar da onde a gente tira essa força pra fazer isso e continuar? Mirella eu tenho os meus amigos mais próximos falam que estão vendo assim qual vai ser a hora que a Natália vai ficar com o cheio vai jogar a toalha vai falar foda-se não quero mais o que se dama não acredita no que vocês quiserem e olha às vezes dá vontade às vezes dá vontade porque é o que eu falei as coisas voltam né? não para a gente não para de desmentir bobagens e às vezes são bobagens do nível lá do termômetro né? a gente teve um dia que eu cheguei no cabeleireiro e me mediram a temperatura no pulso eu já estava tão nervosa com essa história coitada da moça eu falei pra ela eu falei não é na testa ela olhou assim ela falou é mas é que uma cliente reclamou eu falei você não tem que mudar tudo no salão do cabeleireiro porque uma cliente melhor mandei tudo me dá seu whatsapp porque eu vou te mandar aqui usar você tem que explicar o óbvio e às vezes até familiares que sabem que a gente é pesquisadora eles não você está errada porque o fulano lá falou porque o fulano era da Austrália mas é difícil eu acho que é difícil manter realmente essa constância e daí que eu falo que a gente não pode esperar que a comunicação da ciência seja feita no Brasil sem o devido reconhecimento principalmente o reconhecimento institucional então isso é o que eu mais sinto falta eu tive que criar um instituto para fazer o trabalho que eu faço e esse instituto foi criado em parte com financiamento próprio e assim eu tive o privilégio de poder fazer isso mas e se eu não pudesse o IQC não ia existir e não ia existir nenhum instituto criado por exemplo dentro da USP ou dentro da UFRJ ou dentro da UFMG para cumprir essa função a gente tem por exemplo na Universidade de Oxford tem uma cátedra para a comunicação da ciência que foi durante muito tempo ocupada pelo próprio Richard Dawkins na Universidade McGill no Canadá eles tem um departamento é um Office for Science and Society é um departamento para a comunicação da ciência e não é para fazer marketing institucional para isso eles têm o departamento de marketing que vai dizer o que a universidade faz de legal as pesquisas que estão saindo de lá é para fazer comunicação da ciência letramento científico para a sociedade então não ter essas iniciativas partindo ou pelo menos o reconhecimento disso partindo de dentro da universidade faz com que grande parte da comunicação da ciência no Brasil seja feita na camaradagem por pessoas que estão fazendo isso no tempo livre de forma amadora sem assessoria necessária então tem um monte de gente fazendo um trabalho muito legal só que o cara faz o trabalho na casa dele com a câmera que ele comprou com o dinheiro dele no tempo livre tempo que ele podia estar passando com os filhos com a família e ele está lá gravando vídeo no YouTube de graça sem ter nenhum reconhecimento nem financeiro e nem acadêmico e muitas vezes esse cara é cientista ele está fazendo ou uma pós-graduação ou ele já é pós-doc e ele está lá gastando tempo dele para fazer divulgação o cara não tem nenhum reconhecimento não está no látis dele assim como não está no meu então se você pega o meu látis você vai ver lá que eu tenho poucas publicações científicas porque eu saí da academia há muito tempo e eu fiquei só como pesquisadora associada não sou mais pós-doc não tenho mais projeto de pesquisa meu eu trabalho em um projeto de pesquisa de vacinas porque eu quis manter o vínculo com o meu laboratório e me manter dentro de um projeto de pesquisa eu gosto de ficar perto da ciência pelo menos alguma coisa eu ainda consigo fazer mas a maior parte do meu tempo eu dedico para o instituto questão de ciência agora imagina você ter um day job e daí você ainda tem que fazer tudo isso e não ter nenhum reconhecimento então se alguém entrar no meu látis vai ver lá ela tem pouquinha publicação científica mas vai olhar as publicações e as atividades que eu tenho de divulgação então eu tenho quase 200 artigos publicados em jornais e revistas de grande circulação nacionais internacionais isso conta o que para o meu látis para a minha vida acadêmica nada zero absolutamente nada para mim tudo bem porque eu não vivo na vida acadêmica mas e quem vive porque que os nossos pós-graduandos não podem de repente ganhar crédito por um trabalho de divulgação científica um trabalho de extensão sendo que eles têm que cumprir um monte de matéria para fazer o mestrado e doutorado às vezes nem tem naquele semestre uma matéria que interesse que tenha alguma coisa a ver com o trabalho do cara mas ele se matricula em qualquer uma porque está faltando dois créditos para poder qualificar por que que esses dois créditos não poderiam ser um trabalho de extensão de divulgação que volta para a sociedade por que que o docente não pode tirar um sabático para escrever um livro e esse livro contar no látis dele tantos pontos quanto os papers que ele teria publicado naquele ano porque ele vai deixar de publicar para escrever um livro ou senão ele não vai escrever um bom livro então esse tipo de acomodação para pesquisa no Brasil para carreira no Brasil é que eu não vejo e eu sinto muita falta porque eu acho que está prejudicando muita gente gente que poderia estar fazendo um bom trabalho de comunicação e não faz porque está peso no post-short parish e não vai conseguir arrumar tempo nem dinheiro para isso Perfeito Obrigada Respondeu maravilhosamente É importante a gente começar essa mudança e se dedicar e a gente entende o quanto você teve que abdicar de algumas coisas da sua carreira para se dedicar então por isso que você tem esse reconhecimento Obrigada Natália Vou passar para a Magda Então eu vou fazer aqui uma pergunta da Ana Petri professora nossa do Instituto O que a senhora pensa sobre a intervenção política com o viés ideológico nas questões da saúde pública? Ana é o que eu falei é extremamente deletério para a sociedade essa politização da ciência que a gente está vivendo e principalmente durante a pandemia o que a gente viu acontecer com os medicamentos e agora com as vacinas olha o estrago que isso causa essa guerrinha entre Bolsonaro e Dória para ver quem é que tem a vacina maior minha vacina maior que a sua porque parece isso gente isso só serve para gerar desconfiança na população as pessoas ficam inseguras não sabem em quem acreditar e acabam duvidando da ciência como um todo então isso é péssimo e é algo que a gente precisa se posicionar então eu acho muito importante que a gente saia um pouco daquele espírito de corpo que a gente está acostumado porque tem muita intervenção política com viés ideológico que está dentro das universidades que está dentro dos institutos de pesquisa que está bancando pesquisas que a gente sabe que não são pesquisas motivadas por questões científicas mas por questões políticas e se a gente não se posiciona a gente acaba colaborando para essa politização da ciência então é péssimo a gente tem que se posicionar contra intervenção política mas lembrar que a gente tem que fazer isso dentro de casa também mais perguntas aqui tem o Emanuel acho que ele está colocando tem muita gente muita gente agradecendo a sua palestra várias mensagens de carinho aqui Natália depois a gente passa com cuidado para você se você quiser para poder acompanhar aqui tem uma pergunta do Américo também ele é professor aqui do instituto paralelamente a comunicação divulgação científica que desafios você observa para o ensino em ciências escolar nos tempos atuais da infodemia Américo eu sempre achei que o melhor investimento que a gente pode fazer inclusive dentro da comunicação da ciência é em educação científica e eu acho que todos nós tivemos uma educação em ciência que foi muito conteudista a gente aprendia ciência nas escolas como assim os fatos estão aqui decora aí e a gente nunca aprendeu muito os processos o método como que os cientistas chegam nas conclusões como foram feitas as grandes descobertas então um dos projetos que a gente tem no questão de ciência para ver se no ano que vem a gente consegue implementar porque era para esse ano mas daí pandemia é justamente um processo um processo de treinamento para professores de ciências de escolas públicas para poder equipá-los com ferramentas para que eles possam ensinar a ciência de uma forma crítica ensinar as crianças a pensar de forma científica e não só ensinar o conteúdo e eu acredito que se a gente conseguir desenvolver um programa desses a gente consegue começar a resolver esse problema a gente vai começar a formar crianças e jovens que consigam pensar de uma forma mais crítica e que não vão ser tão vulneráveis a essa infodemia que a gente vive mas é um trabalho que precisa ser construído não é uma coisa automática é algo que vai demandar e provavelmente alguns anos para a gente conseguir implementar então é um dos nossos projetos com certeza deve ter mais gente pensando a mesma coisa mas eu acredito que a gente vai precisar e não a gente não tem como escapar de mexer no ensino fundamental e médio seja diretamente com os alunos seja treinando os professores a gente precisa resolver esse problema na raiz para que as próximas gerações sejam gerações que pensem de uma forma mais científica legal tem uma pergunta aqui do João Rabelo doutora Natália você acha que as universidades precisam fazer uma autocrítica por essa ignorância científica que assolam os brasileiros? sim João sim essa autocrítica era para ontem que é o que eu falei vamos pegar por exemplo o lance da cloroquina demorou para as sociedades científicas e para as universidades se posicionarem elas vieram o que já foi para mim uma surpresa muito grata fiquei muito feliz de ver que vieram vieram em peso quando vieram veio todo mundo veio a sociedade brasileira de imunologia de infecto de médicos intensivistas de médico de família de micro veio todo mundo e foi muito legal mas demoraram para se posicionar e quando as primeiras posições que foram das sociedades maiores das sociedades guarda-chuva como SBPC e ABC elas vieram muito tímidas ah na verdade é porque não tem embasamento científico não gente tem que ser um pouquinho mais incisivo isso é uma política pública de saúde pode afetar a saúde de milhões de pessoas então eu acho que precisa ter uma autocrítica precisa se posicionar melhor agora por exemplo se com a cloroquina demorou quanto tempo será que vai demorar agora com o Anitta do ministro que também é um grande embuste então assim essas coisas precisam ser expostas e muitas vezes a gente esbarra no problema de que ai mas eu vou expor eu vou estar falando mal do colega bom mas se você preservar o colega você está deixando de preservar 200 milhões de pessoas e ai o que vai ser mais importante então eu acho que a gente precisa estabelecer o que que é ética e o que que é corporativismo porque eu acho que muitas vezes esses conceitos estão misturados e as pessoas deixam de falar achando que seria antiético falar porque tem algum colega envolvido quando na verdade não é uma questão ética é uma questão de corporativismo e corporativismo é algo que não é produtivo para a sociedade e tem a questão do da promoção do uso irracional de medicamentos né e o a questão do meio ambiente né que a gente sempre tem que pensar no meio ambiente né colocar no meio ambiente às vezes moléculas que não deveriam estar né numa escala que nunca foi usada antes uma questão por exemplo uma questão que eu acho que só eu levantei até pela minha formação em bacteriologia né eu fiquei extremamente preocupada e escrevi algumas vezes sobre isso eu falei gente ninguém tá nem aí da quantidade de azitromicina que a gente tá dando pras pessoas sem receita e isso é ilegal no Brasil inclusive porque esses kits covid né que estão sendo distribuídos nos postos de saúde em vários municípios eles têm azitromicina que é um antibiótico e como todo antibiótico só deveria ser vendido ou fornecido com retenção de receita e tal Deus dará de antibiótico e o quanto disso que tá sendo liberado no ambiente o quanto disso que tá tendo um abuso né o uso excessivo de um antibiótico sem necessidade que pode acabar criando um problema de multiresistência né de bactérias multiresistentes ninguém falou nada né então é algo que a gente realmente precisa se posicionar sim tem uma pergunta aqui do Teoro Eira muito legal Natália tem uma pergunta sobre a lei 16.142 de 15 você não é mais sobre favorecer agricultores familiares artigo 5 do que uma questão de segurança alimentar eu acho Teo mas eu acho que daí é que a gente entra exatamente num impasse porque o agricultor familiar ele não necessariamente tem que ser orgânico então a gente tá excluindo aí um tipo de manejo e a gente tá favorecendo manejo né sabe o agricultura orgânica ela é um tipo de manejo da terra e não uma estrutura agricultura familiar ela é uma estrutura são a gente favorece o agricultor familiar que tem uma estrutura menor que não tem uma estrutura industrial e que eu acho que deve ser favorecido mas quando a gente fala de orgânicos a gente tá falando de um tipo de manejo então eu gostaria por exemplo se a lei fosse muito mais clara falar vamos favorecer pequenas propriedades comprar de pequenas propriedades de agricultores familiares mas não exigir a certificação orgânica porque daí você tá favorecendo só um tipo de manejo e que às vezes é uma super produção industrial você nem vai favorecer o agricultor familiar a gente tem a gente tem fazendas de orgânicos que são enormes são praticamente a gente tem coisas de orgânicos como a Whole Foods nos Estados Unidos aqui no Brasil tem uma que me fugiu o nome agora mas que é uma rede grande também de produtos orgânicos uma longa eu não lembro putz me fugiu mesmo é uma rede grande droga eu vou lembrar mas a gente não deve confundir orgânico que é um manejo com agricultura familiar que é uma estrutura e daí eu concordo super com você favorecer o pequeno agricultor é fantástico até porque você favorece o transporte você usa menos combustível você emite menos carbono então isso sim é muito legal o problema é justamente esse você trocar as bolas vocês me permitem outra perguntinha que eu acho que tem tudo a ver com o tema essa questão dos orgânicos é um dos itens complicados às vezes da gente conversar enfim mas ao mesmo tempo a gente tem muitos artigos científicos saindo sobre o problema dos agrotóxicos às vezes a nível de epigenética então todos os testes hoje aprovados para você liberar algum tipo de agrotóxico não contemplam essas outras técnicas atuais de mostrar o quanto eles impactam mesmo na epigenética enfim então pensando nisso por que não a gente também seria interessante fazer a propaganda orgânica a gente sabe que nutricionalmente ele não é diferente mas o quanto isso realmente impacta na nossa saúde ainda mais agora com essa liberação agressiva de agrotóxicos pelo nosso governo então eu queria saber sua opinião Natália sobre isso então aí é que está o problema as pessoas acham que orgânico não usa defensivo e orgânico usa só que são defensivos permitidos para a agricultura orgânica para esse tipo de manejo e não são os melhores tem alguns que são extremamente tóxicos para o ambiente e para a saúde e eles são escolhidos simplesmente por serem moléculas naturais então o critério para você ser um agroquímico permitido para o manejo orgânico é ser de origem natural se não for sintético pode usar qualquer coisa e qualquer coisa tem vários produtos que são autorizados para o manejo orgânico que são tóxicos e também tem limites de uso se eles forem usados dentro do limite não tem problema nenhum mas não pode criar essa ilusão de que a agricultura convencional usa usa agrotóxicos e o orgânico não usa isso é mentira o orgânico usa só que são produtos diferentes e o critério para eles serem liberados é a origem natural origem natural não garante a ausência de toxicidade do mesmo jeito que origem sintética não produz naturalmente um produto tóxico tem muita coisa de origem sintética que às vezes é superior a um produto natural porque justamente vai 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 acumular vai bio acumular menos vai ter menos efeitos vai ser mais solúvel vai lavar melhor então a gente não pode ter esse tipo de pré-concepções e eu acho que aí é que está o erro a gente tem que entender exatamente como funcionam as regulamentações dos dois tipos de manejo e daí sim a gente decidir o que eu sempre falo como eu trabalhei muito tempo com patógeno de planta eu acabei me envolvendo muito nesse ambiente e trabalhei com modificação genética né então eu acabei me envolvendo muito nesse ambiente de transgênicos orgânicos né e eu dei muita muita aula sobre isso e eu sempre falo que parece que falta bom senso como os dois mercados são mercados muito poderosos tanto obviamente o agro é um mercado muito poderoso mas o orgânico também é um mercado de nicho é um mercado gourmet é caro pra caramba e é muito poderoso a Whole Foods nos Estados Unidos ela foi comprada pelo grupo Amazon por 17 bilhões de dólares então assim não é caridade gente é um mercado né e como esses mercados são muito poderosos eles têm estratégias de marketing também muito poderosas e daí parece que falta bom senso porque o que que a gente precisava pra ambos os tipos de manejo a gente precisa de boas práticas de agricultura práticas que permitam que a gente use menos água menos solo menos pesticidas sejam pesticidas orgânicos ou não menos pesticidas a gente precisa de boas práticas de agricultura e o que a gente tem são dois gigantes brigando pra ver quem que é melhor as boas práticas que se danem então aí é que entra o nosso papel como cientistas de exigir que os dois tipos de manejo façam práticas sustentáveis e pegar o que cada um tem de melhor então se a gente tem um alimento geneticamente modificado como por exemplo o nosso feijão transgênico resistente ao mosaico dourado que permite que a gente use cinco vezes menos inseticida do que a gente usava antes no feijão convencional você vai dizer pra mim que você prefere o feijão orgânico que tem que usar um inseticida orgânico poxa eu prefiro esse você não usa quase nada então a gente tem que ter o mínimo de bom senso e saber quais são as práticas as boas práticas que a gente quer implementar e não esquecer que a gente está no meio de uma briga de gigantes é muita ingenuidade achar que não muito bom você falou do feijão aí cheguei a arrepiar porque eu trabalhei com o Aragão Francisco Aragão que legal e aí a sua fala é a minha fala constante nas aulas é exatamente isso dessa coisa de tirar esse mito do mito não mas enfim da coisa do transgênico enfim eu falo exatamente isso sobre o feijão muito bom tem uma pergunta aqui do Diogo e é professor da FRJ também aqui ó parabéns pela excelente palestra como chegamos ao ponto onde a sociedade acredita que a vacina carrega o chip 5G onde erramos como academia ai Diogo o erro está tão lá atrás eu acho que a gente errou assim sem querer puxar a sardinha para o meu lado mas é que foi o exemplo que me veio à cabeça desde o shampoo de DNA lá da minha palestra de DNA a gente errou quando a gente subestimou a necessidade de falar de ciência com coisas do dia a dia quando a gente achou que essa brincadeira que eu fiz no meu TED de 2017 que infelizmente ainda está atual é isso mesmo eu brinquei com esses conceitos que a gente via lá a propaganda do shampoo de DNA que vai deixar o seu cabelo mais sedoso e a gente achava ai nossa que besteira ai não acredito que tem gente que acredita nisso ai como as pessoas são bobinhas e a gente não falava nada e dai a gente não percebe que isso vai crescendo que isso alimenta o pensamento mágico que isso alimenta teorias conspiratórias ontem eu fiz um programa na GNT aquele papo de segundo foi muito engraçado e os meninos falaram de astrologia então eu acabei comentando e eu fiz uma brincadeira que na verdade não é minha a frase é do meu companheiro do Carlos Orsi que ele fala que a astrologia é a droga de entrada para a pseudociência você começa com astrologia porque você acha que é legal é divertido é engraçadinho quando você vê você já está usando cristais terapêuticos florais mas a brincadeira e o pessoal até ficou meio ofendido por causa da astrologia mas é porque isso facilita um pensamento mágico e pensamentos mágicos acabam levando também a teorias da conspiração como essa do chip 5G como é que a gente chegou num ponto onde tem gente que tem movimento de terra plana e que não é pouca gente sabe tem pessoas que realmente acham que a terra é plana e que a NASA mentiu e está escondendo informações então a gente chegou nesse ponto porque a gente sempre sempre subestimou a capacidade do ser humano de embarcar num pensamento místico num pensamento mágico conspiratório a gente sempre achou que imagina isso nunca vai acontecer a minha mãe falou pra mim uma coisa que foi muito muito triste de ouvir mas infelizmente verdadeira não lembro por que que a gente estava conversando sobre a diferença entre as gerações e daí ela falou ela falou pois é filha a minha geração pôs o homem na lua e a sua acha que a terra é plana triste né a gente nunca acha que vai piorar e só vai piorando né ninguém imaginava que esse governo estaria aí tá enfim mas eu acho que é isso eu acho que o que fica de lição pra gente Diogo é isso que a gente não pode subestimar as pequenas pseudociências sabe essas coisas que parecem inofensivas e que você achar imagina quem é que vai acreditar numa coisa dessas pois é e a pessoa acredita e isso vai acabar alimentando esse tipo de pensamento tem mais uma pergunta aqui do Henrique Mendonça que é professor aqui também instituto o receio em tomar a vacina contra a covid-19 também não estaria relacionado à aceleração do processo de produção da vacina estaria Henrique não só ao processo de produção eu acho mas ao fato de que nunca a população acompanhou tão de perto testes clínicos de vacina tá aparecendo novela das oito todo mundo acompanhando qual vai ser o próximo capítulo ih morreu um cara ai que aconteceu e agora o que eles vão fazer então nunca a gente teve essa proximidade da população com algo que era extremamente técnico científico e que só interessava pra quem é da área nem pra cientista de outra área alguém que não é da área de vacinas ia ficar acompanhando teste clínico de vacina então eu acho que tem as duas coisas tem a rapidez do processo as pessoas foi falado pra essas pessoas que vacinas demoram de oito a dez anos então elas falam pô mas me falaram isso e agora estão fazendo em dois então isso já gera uma desconfiança e acompanhar esse processo é esquisito porque as pessoas falam assim mas como assim morreu um cara mas e aquele outro que teve efeito colateral mas então essa vacina é ruim então essa eu não quero e isso vai gerando essa essa confusão e a única maneira da gente lidar com essa confusão é a gente ser estupidamente honesto na nossa comunicação com a sociedade o que infelizmente não está acontecendo durante a pandemia porque daí a gente tem o governador de São Paulo falando vai ter vacina dia 15 de dezembro e daí a gente tem o presidente falando mas ninguém vai ser obrigado a tomar e a minha vai ser melhor do que essa daí e a gente cria essa bagunça na cabeça do cidadão que fica à mercê dessa guerra de desinformação agora o nosso papel como cientistas e principalmente eu que trabalho com vacinas é explicar como que é possível fazer a vacina de uma forma mais rápida e manter a segurança e eu tenho falado isso para a sociedade falando que olha a segurança a gente vai garantir a gente vai garantir que elas são seguras o que a gente não vai garantir é que elas vão ser grande coisa logo de cara e isso é muito difícil de explicar para a sociedade mas tem que ser falado que as primeiras vacinas não vão ser necessariamente as melhores vacinas elas provavelmente vão ser vacinas que ajudam se a gente tiver sorte de ter uma vacina de cara com 70 ou 80% de eficácia vai ser fantástico mas se a gente tiver várias vacinas com 50 90% de eficácia a gente vai usar porque elas vão ser úteis nesse momento e isso não quer dizer que a gente não vai continuar trabalhando em outras que vêm logo atrás e que podem demorar mais alguns anos para daqui a alguns anos a gente ter uma com 90% de eficácia e que protege por mais tempo de repente então eu tento explicar com essa transparência para as pessoas falar olha a gente vai garantir que elas são seguras mas talvez elas não sejam tão protetoras quanto a gente gostaria elas vão ser úteis de qualquer jeito porque elas vão ajudar muito a diminuir a circulação da doença mas elas não vão ser uma bala de prata provavelmente não essas primeiras e isso a gente precisa falar e não é fácil porque as pessoas querem uma bala de prata e as pessoas estão depositando essa esperança nas vacinas achando que vacinou acabou a pandemia e a gente sabe que provavelmente não vai ser assim então sobra para nós de novo para os comunicadores de ciência para fazer essa ponte e com certeza o grande desafio da pandemia é comunicar a ciência acho que isso ficou muito claro durante a pandemia inteira se serviu pelo menos para valorizar o trabalho do comunicador de ciência eu acho que a gente já pelo menos acorda para essa necessidade outra pergunta então da Isabela também é professora nossa como abordar na divulgação científica questões éticas sobre as implicações de achados científicos acha necessário falar sobre conflitos de interesse e outras questões eu acho Isabela como eu falei eu acho que a comunicação da ciência para ela ser eficaz ela tem que ser estupidamente honesta porque qualquer coisa vai gerar desconfiança então precisa falar sobre conflito de interesse precisa explicar o que é precisa explicar as questões de patente explicar o que as vacinas por exemplo estão fazendo agora que elas estão trabalhando no risco e que elas vão fizeram acordos bilaterais e acordos internacionais pela Organização Mundial de Saúde justamente para tentar garantir que todos os países tenham acesso a diversas vacinas para não deixar isso ser excessivamente comercializado e acabar ficando só nos países ricos então tudo isso tem que ser explicado ao mesmo tempo em que tem que ser explicado que as empresas que estão responsáveis pelas vacinas por exemplo elas são multinacionais e elas visam o lucro então elas estão fazendo acordos agora que tem aí duração de um ano dois anos porque depois elas vão querer lucrar elas vão querer vender isso com lucro e a gente não tem como evitar isso são multinacionais então explicar isso para a população da maneira mais aberta possível eu acho que é extremamente necessário porque se a gente não explicar a gente começa a dar combustível para as teorias da conspiração a gente já viu que não precisa muito para as teorias da conspiração crescerem olha aí o exemplo do 5G que deram e do chip na vacina tem agora a pergunta da Giovana Costa obrigada por expor um tema tão importante qual sua opinião sobre o movimento crescente de divulgação científica nas redes sociais por vezes feito por não pesquisadores ou não especialistas então Giovana é aquilo que eu falei eu acho muito bacana sabe são pessoas que fazem isso na camaradagem que fazem isso no tempo livre que muitas vezes são estudantes né e estão lá tentando fazer um trabalho agora tem também e daí e esse que é o problema das mídias sociais por isso que eu falei que eu prefiro a mídia tradicional né tem também o problema daqueles caras que vão capitalizar em cima porque a divulgação científica está na moda ganha clique se ganha clique ganha financiamento você ganha remuneração no YouTube e você não tem crivo né você não tem aí o que eu falei do processo editorial que funciona como uma revisão dos pares então eu acho bastante complicado a gente conseguir ter um selo de qualidade tem algumas cooperativas como o Science Vlogs que é uma cooperativa feita por rapazes que tem aí uma formação em ciência e que tentam dar um selo né de qualidade para quem participa desse grupo tentando garantir que ó se o cara tem esse selo ele não vai falar bobagem a gente garante né então tem algumas iniciativas interessantes nesse sentido mas eu acho que a gente sempre vai estar sujeito mesmo ao cara que não fala bobagem mas que ele fala com um intuito comercial então ele deixa de falar um monte de coisas que são importantes porque senão ele perde clique se o cara vive disso é muito difícil ele fazer uma comunicação científica com a neutralidade necessária por exemplo se eu falo mal de cloroquina eu ganho um monte de haters isso não acontece nada no meu instituto isso não causa nada no meu instituto porque o meu instituto tem o seu próprio financiamento agora um cara que vive de monetização dos vídeos do YouTube ele sabe que no momento que ele faz uma exposição da cloroquina ele perde seguidores ele perde cliques então ele prefere não falar ele vai falar de coisas que são mais lugar comum que são mais bem aceitas isso não é uma boa divulgação da ciência e não é culpa do cara mas não é uma boa divulgação porque ele fica impedido de falar de assuntos que são sensíveis porque senão ele perde o dinheiro e ele tem que pagar a comida das crianças então assim não estou fazendo um julgamento moral do YouTuber mas é como o mercado funciona e por isso Giovana que eu falei que eu acho tão importante a gente ter iniciativas institucionais para fazer pelo menos esse tipo de comunicação pública da ciência que eu faço que eu precisei criar um instituto para fazer que é poder falar de todos os assuntos sem ter que me preocupar com a minha popularidade porque eu não vivo da minha popularidade agora o YouTuber vive o cara que vive disso que não está fazendo isso no tempo livre ele vive da popularidade dele da quantidade de cliques que ele consegue gerar para ele ser monetizado pelo YouTube então aí é que eu acho que começa a ficar complicado e daí eu acho que realmente eu sinto falta das instituições abraçarem esse tipo de comunicação Perfeito Arthur Lopes como ensinar ciência para cientistas e evitar que as pseudociências como astrologia acupuntura aromaterapia estejam dentro das universidades acabando com o corporativismo Arthur que é aquilo que eu te falei as pseudociências elas estão dentro da universidade por quê? porque ai mas o meu colega é médico homeopático e ele dá aula aqui ele quer dar aula de homeopatia e tem outra coisa que eu estou vendo que o Arthur tem uma foto parece bem jovem eu vou contar uma história engraçada que me aconteceu aqui na faculdade de farmácia na USP que na escola de farmácia aqui na USP eles tem aula de homeopatia e daí um dia estava conversando com um grupo de alunos e falei eu disse gente mas para tirar isso tem que partir de vocês vocês têm que se queixar fazer um abaixo-assinado reclamar com o diretor da unidade e falar olha a gente não quer ensino de pseudociência aqui dentro da nossa escola a gente sabe não quer ser obrigado a fazer essa matéria porque isso é um absurdo porque não é ciência porque a gente teria que jogar bioquímica no lixo a resposta dos meninos a gente tem que lembrar que estudante é estudante poxa professora mas é tão fácil dar quatro créditos então assim se não partir de dentro a gente não vai mudar isso e eu entendo o apelo eu também fui estudante eu sei como é legal ter uma matéria que você não precisa nem pensar e ganhar quatro créditos mas tem que partir da gente a gente tem que ir lá reclamar para o diretor da unidade a gente tem que ir lá reclamar para o reitor falar olha é um absurdo que hoje em dia depois da homeopatia ter sido banida nas redes públicas de saúde da Austrália do Reino Unido deixar de ser remunerada na França ser regularizada nos Estados Unidos banida na Espanha um manifesto europeu internacional para acabar com as pseudociências e vocês ainda ensinam isso dentro da escola de medicina tem que partir de dentro e para isso a gente vai ser difícil Arthur porque o corporativismo é forte mas precisa começar de algum lugar e daí eu acho que a gente nunca deve subestimar o poder dos nossos alunos porque quando o aluno se organiza eles conseguem coisas muito bom próxima pergunta do Jorge o Jorge que também acompanha aqui que faz o ciclo de palestras com a Magda e hoje eu estou aqui substituindo ele mas grande Jorge Moraes nosso professor aqui também professora parabéns você vê a divulgação científica como ferramenta inclusiva para deficientes visuais e auditivos temos poucas ações científicas voltadas para esse grupo temos mesmo Jorge eu conheço uma iniciativa muito legal de um colega meu que trabalha com difusão de astronomia ele tem um projeto para escolas que é um projeto muito bonito e que os meus neurônios estão falhando porque eu não consigo lembrar o nome do projeto é o Lucas Fonseca é um engenheiro espacial que trabalhou muito tempo no projeto Rosetta na Europa depois ele voltou para o Brasil e ele fez um projeto de ensino e divulgação de astronomia em escolas e ele tem um projeto para deficientes visuais e auditivos que é maravilhoso acho que foi um dos primeiros que eu vi no Brasil eu não tenho ainda no IQC uma coisa que eu senti muita falta e que eu quero implementar por exemplo todas essas lives que a gente tem participado raríssimas vezes eu vejo um intérprete de Libras e nos jornais quando eu faço o jornal da cultura sempre tem um intérprete de Libras eu até perguntei para ele se ele faz frila como é que a gente faz para contratar porque eu acho muito importante a gente começar a trazer essa inclusão e eu vejo muito pouco então obrigada Jorge por lembrar isso aqui porque é importante mesmo e eu acho que a gente acaba esquecendo a gente não tem o direito de esquecer dessa população a gente precisa às vezes é simplesmente contratar um intérprete de Libras para pelo menos essas pessoas poderem fazer parte das nossas atividades nossa muito bom agora tem a pergunta da Paula abriu professora nossa também o viés de confirmação faz as pessoas considerarem informações conforme suas crenças você não acha que os cientistas também ficam em suas bolhas e não alcançam uma parcela que mais precisava como mudar Paula eu concordo acho que a gente tem os nossos próprios vieses também e a gente foi treinado para ficar dentro da bolha por isso que eu não faço nenhum julgamento moral dos meus colegas porque eu acho que esse sentimento essa coisa do deixa disso nossa quantas vezes eu já ouvi de colega ai Natália você está perdendo seu tempo o seu docente sempre vai existir sabe faz o seu trabalho pronto então eu acho que a gente foi muito treinado para ter esse tipo de sentimento de assim me deixa fazer meu trabalho em paz que não vale a pena ficar mexendo nessas outras questões mas daí a gente vê o estrago que as pseudociências e os movimentos de anti-ciência fazem por exemplo na saúde pública de repente a gente vê que pseudociência pode matar pessoas e que o nosso silêncio contribui para isso então eu acho que para a gente mudar isso a gente primeiro precisa conscientizar os nossos colegas de que a comunicação da ciência para fora da bolha é importante e a gente precisa dar os incentivos acadêmicos para que isso aconteça então a gente volta naquela questão que eu falei qual é o incentivo que o docente tem hoje para fazer comunicação da ciência nenhum nenhum é um trabalho que se for vem de coração mesmo vem por amor à causa porque não tem incentivo o cara não ganha nada com isso ele perde tempo ele deixa de publicar ele deixa de ser reconhecido e ele não vai ganhar nada em troca um artigo de jornal que o cara escreva um livro que ele escreva não vale nada na vida acadêmica dele então se a gente não mudar isso a gente não consegue trazer aqueles cientistas que querem fazer esse trabalho para condições que eles possam fazer e eu não defendo que todo docente todo pós-graduando deveria ser obrigado a fazer divulgação eu acho isso um absurdo o que a gente precisa é dar condições para aqueles que querem fazer e não obrigar todo mundo como começa agora esses projetos de ah é para receber o seu grant de pesquisa agora todo docente vai ter que gravar um vídeo de três minutos explicando a sua pesquisa para quê? onde esse vídeo vai ser veiculado? quem é que vai ver esse vídeo? quem é que treinou o docente para fazer esse vídeo de um jeito que alguém entenda? então assim jogar isso nas costas do docente ou do pós-graduando não vai resolver o problema a gente precisa de incentivos institucionais para que aqueles docentes que gostam que curtem fazer divulgação científica possam fazer e dar treinamento para esses caras também porque não é jogar o cara lá e falar oi faz aí o cara até acaba fazendo tem gente que tem um talento natural para isso mas com treinamento é muito melhor então treinamento e incentivo se a gente não fizer isso a gente não vai conseguir trazer os colegas nossa muito bom muito bom Natália gostaria de te agradecer bastante nossa ótimo agradecer o público que está aqui e avisar que a palestra fica no nosso canal quem não teve oportunidade de estar aqui junto com a gente agora vai ter oportunidade de ver depois super educativo nós aprendemos bastante nessas últimas horas e a gente infelizmente temos que encerrar porque já está chegando a duas horas e aí começa a travar então eu gostaria de agradecer muito a sua presença esse tempo que a gente está aqui aprendendo com você em relação ao corpo docente do NUPEN agradecer em nome de todos os professores os discentes os técnicos em nome de todos eu passo a palavra para a Mirela eu só quero agradecer também Natália foi um prazer te conhecer assim não pessoalmente mas enfim estar com você aqui aprendendo aprendendo muito obrigada pelo seu tempo que eu sei que é curto obrigada tá imagina eu que agradeço fica o convite então aí para o pessoal gente por favor venham conhecer o trabalho do IQC a gente precisa de apoio a gente precisa que vocês sejam multiplicadores dessa mensagem vão me ver lá no TikTok também pagando mico que também essa plataforma também precisa crescer né e aí fazer propaganda aqui né se para quem quiser conhecer também esse é o livro que eu mostrei no slide o Ciência no Cotidiano que eu escrevi com o meu companheiro Carlos Orce e esse aqui também é bem legal para dar de presente porque ele mostra realmente a ciência no dia a dia como que a ciência impacta o nosso dia a dia sem a gente perceber foi um livro que a gente escreveu assim com muito carinho realmente não especialista então ficam todas as dicas aí e obrigada pela paciência de vocês pelo carinho e pelas perguntas que foram excelentes assim mas eu te peço para você deixar uma mensagem para os nossos jovens a questão da divulgação deixa uma mensagem para a gente no nosso canal a mensagem vai ser a que eu sempre deixo gente sejam multiplicadores sabe o chato do almoço de domingo ou o chato do grupo de família é você você tem que ser o chato não acontece nada com você no máximo você vai ser expulso dos almoços de domingo dos grupos de família mas é o máximo que vai te acontecer prometo e às vezes até um alívio para muitas pessoas como no meu caso foi mas gente sério sejam o chato da família dos amigos não sejam aquela pessoa que escuta todo esse tipo de bobagem e fala assim eu não vou falar porque a pessoa vai ficar chateada comigo tem maneiras de você falar de uma maneira gentil carinhosa mas você tem que falar a gente não pode se omitir porque quando a gente se omite pessoas morrem eu acho que a pandemia deixou isso muito claro para a gente então sejam o chato do domingo porque vocês vão salvar vidas com isso garanto nossa muito bom muito obrigada então sigam o nosso canal deixem o seu like muito obrigada a todas nós vamos encerrar Nathalia a gente vai fechar mas eu gostaria que você continue tá tá tchau tchau tchau